Capitão, uma operação na manhã dessas quarta-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida e campo de avião que manhou a sul no intuito aí de prevenir e também cometer o crime, visto que aconteceu um homicídio recentemente nessa localidade. Sim, nós desencademos uma operação hoje no bairro, na comunidade São Francisco de Assis, no bairro Nossa Senhora Aparecida com cumprimentos de mandado de busca e apreensão. Então, desses mandatos que foram cumpridos, foram localizadas drogas, foi localizado uma arma de fogo, dinheiro, balança de precisão, produtos aí utilizados aí para a traficância. Os presos foram conduzidos também para a lavratura da ocorrência, que está sendo feita nesse momento, e as diligências já foram encerradas aí com a localização de uma maior quantidade de droga agora ao final. Esse entorpecente foi localizado pelo nosso cão de faro. É, numa residência, atrás, na mata, né, na residência. E nessa residência foi localizado inicialmente algumas pedras de craque, e depois dessa mata foi localizado uma porção maior de craque e de maconha. Capitão, o emprego do cão da polícia militar nesse tipo de operação é muito importante, visto que o animal consegue localizar realmente drogas e outros materiais ali se escondidos? Sem dúvida, sem dúvida. O emprego do cão é de extrema importância para nós, e tem sido muito efetivo em todas as operações que são realizadas aqui no 11º Batalhão. A equipe da Roca tem um treinamento diferenciado, os cães são de bastante qualidade e têm tido efetividade. A equipe da Roca tem um treinamento diferenciado,